Jó capítulo 19 Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 25 Não sabemos por quanto tempo durou o sofrimento de Jó e nem por quanto tempo ele foi obrigado a ouvir as acusações de seus amigos, mas foi tempo suficiente para levá-lo à exaustão emocional e piorar ainda mais o seu estado físico. Apesar de seus constantes apelos e pedidos de socorro, Jó sentia-se mais e mais oprimido por aquele a quem buscava socorro. Arruinou-me de todos os lados e arrancou-me a esperança. Em seu desespero, sentia-se completamente só e afligido pelo único que tinha o poder de ajudá-lo. Seus irmãos, seus conhecidos, seus parentes, seus servos e servas, as crianças, seus amigos íntimos, até sua mulher e todos os que ele amava o desprezavam. Jó estava desamparado e carente nem que fosse de um olhar de compaixão. Em sua angústia, como um grito por socorro, apelou aos seus acusadores. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim. A descrição de sua condição física nos dá um pálido vislumbre, não somente de sua enfermidade, mas da dureza de coração de seus amigos, que encurralaram Jó numa espécie de tribunal arbitrário, não importando que este falasse em sua defesa, sendo considerado como um réu condenado à pena de morte. Mesmo sentindo-se perseguido e abandonado à sua própria sorte, Jó revelou a sua plena confiança no único que fielmente se levantaria em sua defesa. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. O desejo de Jó de ter suas palavras gravadas em livro e esculpidas na rocha foi atendido acima de qualquer registro jurídico. Suas palavras foram registradas na palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, versículo 23 Como testemunho perpétuo de sua integridade e do poder de Deus em sua vida. Mesmo que não houvesse na terra quem agisse em sua defesa, Jó revelou a sua esperança no glorioso advento de Cristo e a sua saudade de estar diante do seu Redentor. Todo aquele que ama a Deus e o busca com humildade de coração sente uma saudade imensa de um Deus que nunca viu e de um lugar que nunca foi. Mas são nos momentos de maior angústia e perseguição que esta saudade aumenta. Como Jó, sentimos fome e sede de justiça, Mateus capítulo 5, versículo 6 E o intenso desejo de estar no lugar onde reinará o amor e a harmonia onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 Nem contendas e rixas, Isaías capítulo 58, versículo 4 Nem iniquidade associada ao ajuntamento solene, Isaías capítulo 1, versículo 13 A esperança que sustentava o cansado e enfermo Jó deve ser a esperança que nos sustenta hoje neste mundo afetado por milênios de pecado. Se o Redentor veio primeira vez para o que era seu e os seus não o receberam João capítulo 1, versículo 11 Não devemos esperar um tratamento diferente Quanto a isto, Paulo nos advertiu Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12 Olhando para a cruz Olhando para o que Jesus suportou em nosso lugar E para a sua vitória sobre a morte Avancemos confiando em sua derradeira promessa Certamente venho sem demora E nossa resposta correspondem atos de misericórdia Às palavras do discípulo amado Amém Vem, Senhor Jesus Apocalipse capítulo 22, versículo 20 Vigiemos e oremos Bom dia, misericordiosos do Senhor Jesus Rosana Garcia Barros Amém 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 Salve